E a sua paixão pelos barcos, Amir, começou mesmo lá em Paraty? Começou em Paraty, começou um pouco aqui entre Santos e Guarujá e na verdade começou de um jeito esquisito, começou com as canoas dos caissaras e foi dessas embarcações que a gente acha tão rústicas que surgiram algumas ideias geniais desse barco novo então eu conto um pouco disso no livro, ideias de jangadeiros também dessas soluções que infelizmente a gente não valoriza e que são tão, eu considero, geniais E em cima dessas construções simples que você acabou fazendo o projeto para esse novo barco seu? Eu acho que isso foi o grande mérito, é um barco hoje de referência no mundo ainda é o melhor barco polar no mundo e é curioso porque as melhores ideias dele são essas ideias simples nós estamos fazendo agora um barco igual para um cliente na Suíça espero que seja um barco ainda melhor que o meu mas eu gosto muito dessa sabedoria popular que infelizmente culturalmente no Brasil a gente não valoriza muito